Estão vendo a minha tela aí? Sim. Então, pessoal, vamos começar um dos nossos encontros mensais. Esse mês a gente vai ficar meio devendo, a gente só fez um, né? E eu vou falar hoje sobre o modelo de documentação. E aí a gente vai abordar aqui o conceito, o que é isso, né? E, importante, como sempre, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. Não tem problema interromper durante a apresentação. Que eu acho, às vezes, até mais fácil para não ficar perdido, porque tem bastante conceito aí, tá bem? E eu vou fazer um teste, vou mostrar a parte prática um pouco, rapidamente. Para tentar tornar mais claro a compreensão, beleza? Então, vamos lá. Aqui, vamos pular. Isso aqui. Bom, primeiro, né? O que é um modelo arquivo de documentação? Tá? Então, é um arquivo limpo, que só serve para gerar as pranchas, né? As plantas, os PDFs, os DWGs. Ok? Então, ele não tem nada modelado. Tá? E por que a gente usaria um modelo de documentação? Então, eu não vou usar um modelo de documentação, um arquivo de documentação, num projeto pequeno. Não faz sentido, tá? Então, normalmente, quais seriam as premissas, né? Então, eu tenho muitos arquivos, né? Então, por exemplo, eu tenho vários tipos, ou eu tenho várias torres, vários prédios. É um complexo muito grande, por exemplo. Então, já começa a ficar interessante isso aqui. Eu entendo que, assim, se eu tiver que gerar 100 pranchas, já, acima de 100 pranchas, já vale bem a pena considerar o uso de um modelo de documentação. Tá? Mas, se eu tiver um projeto menor, aí vai depender muito do que eu quero fazer. Tá? Porque pode dar mais trabalho do que fazer junto. Tá bem? Então, o fluxo de trabalho é bastante importante nessa decisão. Tá bem? Outra coisa que ajuda bastante ter um modelo de documentação, né? É que, toda a relação de pranchas, se eu tiver que trocar, por exemplo, um selo, eu vou trocar num arquivo único. Não vou ter que ficar trocando em diversos arquivos. E, na hora de gerar a documentação, eu vou gerar a partir de um arquivo só. Vai ser muito mais simples. Tá? Não quer dizer que não vai ser demorado. Mas, por exemplo, se eu usar um plugin como o ProSheets, por exemplo, do DiRoots, né? Eu vou conseguir fazer... Gerar todas as pranchas, por exemplo, a partir de um único arquivo. E, se for muita prancha e for demorar muito tempo, posso deixar rodando de noite, por exemplo. Tá? Bom, vantagens e desvantagens, né? Como tudo, né? Então, o que que ajuda, né? Gestão de nomenclatura e numeração de plantas. Por quê? Porque está tudo num mesmo arquivo, né? Então, eu posso criar tabelas pra me ajudar nisso aí. Controle de revisões e informações de selos centralizados. Então, eu posso controlar as emissões sem ter que ficar fazendo, por exemplo, transfer project standards ou coisa assim, pra que todos os arquivos tenham as mesmas coisas, né? Outra coisa... Isso aqui é importante. Arquivos de modelos mais leves. Porque, quando vocês começam a documentar e gerar prancha, vocês já chegaram a analisar a diferença do projeto que vocês fazem com documentação e depois que, por exemplo, vocês limpam ele pra mandar pros outros o tamanho do arquivo. Alguém já fez essa brincadeira e já tem uma noção do que acontece? Já, o último que eu fiz aqui, por acaso, foi ter uns dois dias, reduzir uns 50 megas. É, normal... De quantos megas que ele tinha? Ah, um... quase 200. Tá, então... Dependendo da quantidade de vistas e de pranchas, eu já peguei situações em que chega a baixar até 50%, às vezes um pouquinho mais de 50%, tá? Depende muito do arquivo também, né? Então, no caso aí do arquivo do Ramon, é um arquivo bem pesado, mas, por exemplo, eu já vi arquivos de 100, 120 megas caírem pra 60, tá? Então, é uma diferença bem interessante, tá? Outra coisa, você vai ter um arquivo de projeto e um arquivo de documentação separados, tá? As pessoas podem trabalhar simultaneamente, apesar do que nem sempre é desejável esse trabalho simultâneo, tá? Tem que tomar muito cuidado em relação a isso, tá? O ideal é que as pessoas não trabalhem no... Por exemplo, eu tô trabalhando no tipo, o cara da documentação tá trabalhando em outro pavimento. Tá? Esse é o ideal. Então, aqui também, na hora de gerar os arquivos, né? De documentação, se a gente usar um plugin, por exemplo, o ProSheets da DiRoots, vai ser uma tarefa bem simples. Parênteses só, pessoal. Quem tá usando o ProSheets, saiu uma versão nova, 1.2.7, que corrige uns bugs, tá? A gente lá na Filipão teve um problema no 1.2.6, que parou de funcionar. Por quê? Porque se tiver alguma família de selo corrompida, ele não conseguia montar as pranchas, tá? Então, é uma coisa que a gente conseguiu resolver. No nosso caso, a gente conseguiu resolver com a atualização do Revit, mas tinha essa informação do pessoal da DiRoots, que poderia ser algum problema com algum selo... Algum selo corrompido, tá bem? Bom. Próximo, né? Alterações da família de title block geram menos trabalho. Por quê? Porque vão estar todas no mesmo arquivo. Então, eu mudo um arquivo só e eu altero... Perdão. Ai, enganzei. Eu altero todos os selos do projeto inteiro, tá? Outra coisa interessante, normalmente esses projetos maiores, muitas vezes eu tenho que fazer aquelas plantas-chave, né? Então, aí começa a valer a pena, como está centralizado, você colocar uma planta-chave, notas-padrão, como parte da prancha, né? Não como coisas que você vai colocando separado. E isso agiliza bastante. E uma coisa interessante que eu vi lá no Qatar, pra simplificar o processo de assinatura dos documentos, né? A assinatura dos responsáveis já fazia parte do selo, tá? Mas vamos lembrar, pessoal. Eu estou falando de um projeto que cada setor pra instalações eram mais de mil pranchas. Então, estamos falando aí só no anel principal de oito mil pranchas. Pelo menos, tá? Com algumas outras a mais ali, eu acredito que facilmente passaria das dez mil pranchas. Então, se você é o cara que tem que assinar aquelas pranchas, eu não gostaria de ser esse cara, tá? Se eu tivesse que assinar na mão. Bom, desvantagens. Tá? Então, montar o arquivo de documentação demora um pouquinho mais, tá? A única coisa boa é que normalmente eu vou fazer uma vez só, né? Ah, mas quanto tempo pode levar? Ah, dependendo da escala do projeto, pode levar uma tarde, um dia inteiro, dois dias, três dias. Vai depender da quantidade de modelos que você tiver. Tá? Porque tem que lembrar que quando você opta pelo modelo de documentação, muitas vezes essa opção não é só pra uma disciplina, né? São pra todas as disciplinas. A grande vantagem é que uma vez correto, tá tudo certo. Né? Se eu quiser extrair quantitativos, tá? Eu não posso ter link dentro de link. Porque o Revit não consegue ler o quantitativo dos objetos que estão numa segunda instância de link. Pelo menos não podia, tá? Daqui a pouco a gente abre num Revit 22, 21 e funciona. Tá? Eu falo porque às vezes o Revit me faz passar vergonha. Outra coisa importante, o modelo de documentação pode ser o maior de todos. Por quê? Porque toda a parte de hardware e quantidade de vistas que ele tem, acabam sobrecarregando o modelo. Tá? Mesmo ele não tendo nenhum objeto. Por exemplo, lá no Qatar, enquanto os arquivos normais das disciplinas giravam em torno de 100 MB, o modelo de documentação, ele ficava entre 200 e 300 MB. Tá? Então ele era disparado ou maior. Tá? E aqui, pra quem faz projeto elétrico, uma triste notícia, tá? Os panel schedule não podem ser gerados no arquivo de documentação. Então, essas pranchas com os diagramas dos painéis elétricos têm que ser geradas no arquivo de link. Tá? Eu já criei uma ideia do Revit, pra que fosse possível eu extrair, ou criar, ou conseguir usar uma panel schedule de um link no arquivo de documentação pra nos ajudar. Pessoal, até aqui, tudo tranquilo? Nenhuma dúvida? Tá sim, quero ver a prática. É, a parte prática vai ser meio rapidinho, mas acho que vai dar pra entender. Se tiver dúvida, a gente vai estender, tá? Certo. Bom, basicamente, pra fazer o modelo de documentação, a gente tem duas estratégias básicas, tá? Então, primeiro, a gente faz toda a documentação, ou seja, a gente cota, põe em tag, põe em tudo no arquivo de documentação, tá? E os arquivos que são linkados ou vinculados, né? Eles só tem um modelo. Qual é a vantagem disso, é que no arquivo de modelagem, eu não preciso ter nenhuma vista, se eu não quiser, tá? Posso deixar ele limpo, tá? Ou então, a segunda opção é eu documentar as vistas em cada arquivo, né? E no arquivo de documentação, usar a vista documentada. Tá? Aí, agora, a seguir, a gente vai ver as vantagens e desvantagens de cada estratégia. Então, vamos lá. Vantagem quando eu tenho a documentação no modelo de documentação, né? Eu faço as anotações no modelo de documentação. Então, primeiro, como o meu modelo não tem nada, simplesmente eu uso as vistas do jeito que tiver e vou documentando elas, tá? Então, eu posso criar um corte, posso gerar detalhes 3D. A única coisa que é um pouco chato quando eu tô trabalhando com vínculos, é que eu não consigo fazer caixas de corte automático. Existem plugins que conseguem criar caixa de corte a partir de um objeto selecionado de um vínculo, tá? Mas, agora eu não lembro se ele é gratuito. E os modelos, né, que vão ser linkados, que nem eu já falei, não precisam ter muitas vistas, só as vistas pra auxiliar a modelagem. Outra vantagem, o compartilhamento dos modelos se torna mais simples, né? Você pode pegar o modelo que você tá trabalhando e compartilhar direto. Eventualmente vai dar um purge e vai mandar pra frente, tá? Bom, desvantagens. Essa é a parte que eu não gosto, tá? Eu tenho que revisar a documentação quando algum arquivo vinculado sofre uma alteração. Tá? E... Eu tenho dificuldade de descobrir, por exemplo, cotas que sumiram, tags que sumiram. Porque, como normalmente elas são vinculadas aos objetos, se eu selecionar um objeto e, ao invés de trocar o tipo, eu deletar e pôr um outro no lugar, aquela tag associada àquele objeto se perde, a cota associada àquele objeto também vai ser deletada, tá? E aí você vai ter que arrumar tudo isso de novo, tá? É isso, é bem chatinho, viu, Fábio? Eu sei bem, tá? E outra coisa, não recomendo documentar enquanto os modelos estiverem sendo editados, tá? Só que, assim, a gente nunca sabe quando é a última entrega, né? A gente sempre reza para que aquela que a gente está fazendo seja a última, mas nem sempre isso é verdade, tá? Então, esse é um ponto fraco desta estratégia, tá? Que era a estratégia que a gente usava no Qatar. Como esse trabalho de documentar não era meu, mas eu, assim, eu conseguia imaginar e, pela reclamação dos modeladores, que era um negócio que tomava muitas horas, tá? Agora, quando eu uso, né, os links com documentação feita nos links, não no arquivo de documentação, tá? Eu uso, assim. Então, qual é a vantagem, né? Você documenta em um arquivo menor, né? E como você pode ter vários arquivos menores, várias pessoas podem trabalhar, tanto modelando como documentando, sem que eu precise usar o compartilhamento, por exemplo. Porque, normalmente, a tarefa de documentar as vistas é um trabalho bastante grande, né? Então, normalmente, se você está trabalhando na primeira estratégia, é ideal que esteja com o Worksharing ativo, por exemplo, tá? Se bem que, pessoalmente, pessoal, eu recomendo usar o Worksharing sempre. Então, quando eu edito os modelos, né, como eu estou com a vista trabalhando, muitas vezes, na vista documentada, eu consigo ver o que está sumindo, o que está mudando quando eu troco as peças, né? Quando eu faço as alterações, tá? Caso eu opte pela estratégia de gerar cortes e vistas 3D nos links, dá mais trabalho, pessoal, tá? Porque você vai ter que sincronizar as coisas, principalmente vistas 3D. Corte é mais ou menos, mas você vai ter que gerar alguma referência visual, seja uma linha, seja um plano de referência, para que no modelo de documentação eu coloque o corte, não precisa ser exatamente no mesmo lugar, mas que ele esteja na mesma área, tá? Quando eu quiser compartilhar os modelos, né, aqui, na verdade, não seria uma vantagem, né, acabou entrando nas vantagens, mas seria mais uma desvantagem, eu preciso fazer uma limpeza do modelo, né, dar um purge lá, porque normalmente, não sei o hábito de vocês, eu não compartilho modelos com as pranchas, tá? A não ser que você esteja trabalhando, por exemplo, numa plataforma que nem BIM 360, alguma coisa assim, em que as pessoas, eu tenho, o meu modelo de trabalho vai estar compartilhado, entre aspas, em tempo real, tá? Bom, desvantagens. O tempo de setup é longo, tá? Por quê? Porque para cada vista do arquivo de documentação, eu tenho que vincular uma vista de algum dos links, ou várias vistas de vários links. Então, isso pode demandar um tempo. Normalmente, essa tarefa vai ser feita ou pelo coordenador BIM, ou pelo gerente BIM, dependendo do tamanho da empresa, né? Uma empresa maior que tenha gerente e coordenador vai ser o coordenador. O coordenador é o cara que põe mão na massa, né? E, se você está numa empresa menor, normalmente, o gerente ou o coordenador são a mesma pessoa. Outra coisa importante, né? O padrão das cotas e das tags tem que estar bem definido e garantir que todos os arquivos compartilhem o mesmo padrão. Porque, senão, você vai ter vistas que vão ter aspecto diferente dos outros. Então, isso é bem importante. Quando você trabalha sozinho, é fácil. Quando você trabalha com 10, 15 pessoas, você tem que ser muito, vamos dizer, assertivo nisso, tá? Então, por exemplo, lá na Filipão, o que a gente faz? Dentro do padrão, assim, o tipo de cota, o tipo de tag, são as famílias pré-determinadas. Então, ninguém pode alterar nada do que já está no template. Revisão, né? Como, normalmente, a pessoa vai revisar olhando o modelo de documentação, o apontamento não é no mesmo arquivo, né? Onde você vai fazer a alteração. Então, isso, talvez, torne um pouquinho mais chato, porque você tem que olhar aonde está esse problema, entender qual é a vista, qual é o link que está vinculado àquele problema, para fazer a alteração, tá? Essa é uma parte que eu acho que dificulta, viu? É incômodo. Sim, 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 sim. É, mas, assim, que nem eu comentei no início, né? A gente está falando de projetos onde eu tenho centenas de plantas, tá? E, muitas vezes, esse tempo de você ficar achando os apontamentos e tudo, vai depender muito da competência do cara que está fazendo o apontamento, de especificar, ó, é prancha tal, prancha tal, e, se você tiver um mapeamento direitinho, uma tabela, o que que é cada coisa, fica fácil de achar, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o que que é o modelo de documentação. Normalmente, ele substitui o modelo federado, né? Mas, muitas vezes, também, no projeto menores, o seu modelo federado pode também ser o modelo de documentação, tá? Isso é uma prática bem comum. Lá na Filipó, a gente faz assim. Então, o modelo que a gente federa também é o modelo de documentação. Mas, ele é um misto, porque ele também tem objetos modelados e também tem as pranchas daqueles objetos modelados naquele arquivo, tá? Então, é um misto das duas coisas. Tá? Importante que, mesmo que o modelo de documentação não tenha nada, ele tem que ter todos os níveis e, se preciso, os eixos para criar as vistas correspondentes, né? Então, eu vou ter todas as plantas baixas e tudo mais, né? Então, eu tenho que ter todas as plantas baixas de todos os outros arquivos, né? Para poder gerar a composição. Então, eu vou criar ali... Vamos lá. Então, eu vou criar, por exemplo, um corte, uma elevação, chamar de detalhe, referências de vista, né? Outras view, reference. Eu vou colocar no modelo de documentação. Lá na Filipon, a gente tem, por padrão, só usar os arquivos de links, nos arquivos de links, a gente só gera a planta baixa documentada. Toda a parte de corte, elevação, chamada de detalhes, a gente faz no arquivo central, lá, o arquivo de documentação. Por quê? Porque, normalmente, essas atividades só são feitas quando entra no projeto executivo, ou seja, a gente já está com o projeto muito mais maduro, e essas vistas são deixadas, assim, pelo menos para os 40 do segundo tempo, para tentar minimizar a quantidade de retrabalho. Ok? Dúvidas, pessoal? Está tão simples assim, é? Bom, se a gente for usar vistas dependentes, vocês sabem o que são vistas dependentes, pessoal? Alguém não sabe o que é vista dependente? Eu não sei. Tá. Vistas dependentes é o seguinte, quando eu tenho uma planta que ela é muito grande para caber numa folha, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma folha A0, e a minha planta baixa é maior que o A0, então eu vou ter que dividir ela em 4 vistas, em 5 vistas, em 10 vistas, tá? Então, o que a gente faz? A partir daquela principal, a gente cria vistas dependentes. O que seriam as vistas dependentes? Tudo que eu fizer na principal, se reflete nas dependentes, e tudo que eu fizer numa dependente, vai refletir em todas as outras vistas associadas. Tá? Então, isso é bem interessante, porque eu mantenho uma coerência entre o que eu estou vendo. Tá? E, a gente cria as Scope Box, ou as caixas de escopo, para dividir a área de cada setorização dessa planta. Tá? E, normalmente, a gente vai usar as Scope Box, porque quando eu tenho um pavimento muito grande, normalmente, eu não tenho só um pavimento muito grande, né? Eu posso ter 2, 3. Então, quando eu crio as Scope Box, eu garanto que aquela divisão, né, vai ser a mesma divisão, vai pegar exatamente a mesma área em todos os pavimentos da edificação. Tá bem? E aqui, e aqui é importante dar um nome coerente para as Scope Box, né? E existem plugins que permitem que você crie as Scope Box no modelo de documentação, e aí você abre o vínculo, linca o arquivo de documentação e consegue sincronizar as Scope Box que você quiser. Tá? Depois, me lembrem que eu mostro para vocês o plugin. Tá? E, quando a gente vai criar o View Template, né, a gente vai escolher qual vista do link que a gente vai usar. Ah, então a gente vai vir aqui no VV, em Revit Links, e aqui onde está By Host View, a gente vai clicar e a gente vai mudar By Linked View e a gente vai escolher uma vista do meu arquivo vinculado. Tá? Aqui tem uma informação que eu não sei se todo mundo sabe, tá? Mas eu posso vincular qualquer vista do meu vínculo. Ah, então eu posso estar no térreo e vincular a vista da cobertura? Posso. Tá? Ah, eu estou no sexto pavimento e posso vincular a hidráulica do quinto? Posso. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso para não fazer um vínculo errado. Ok? Bom. E aqui, se a gente estiver usando um link com muitas instâncias, por exemplo, o tipo, né, a gente pode atribuir uma link de view para cada instância. Tá? Deixa eu ver. Ah, aqui eu não vou ter. Então, quando eu venho, vamos voltar aqui na imagem, quando eu venho aqui, eu clico aqui no mais, vou abrir, vão ter uma, duas, três, quatro, várias instâncias, e em vez de clicar aqui no geral, eu vou instância por instância e vinculo a vista. Então, por exemplo, se eu tiver um tipo que vai ser aplicado em cinco pavimentos, né, e por exemplo, lá no link eu criei uma vista para ser o do quinto, uma vista para ser o do sexto, outra do sétimo, outra do oitavo, outra do nono, em cada instância eu posso vincular uma view, uma vista diferente. Isso é interessante, por exemplo, no caso, eu já fiz um projeto de arquitetura, então, por exemplo, o tipo eu pegava do quinto ao décimo e na hora de pegar o room tag eu pegava, eu juntava um parâmetro, um número pré-definido mais o comentes para gerar o número do room, o tag do room. Então, por exemplo, o que seria o quinhentos e um porque é o pavimento do quinto pavimento aparecia zero um com o cinco na frente, então, ficava quinhentos e um. Eu duplicava a vista, usava uma tag diferente que em vez de ter o cinco tinha o seis. Aí o quinhentos e um virava seiscentos e um e ia fazendo isso. Então, eu tinha uma vista para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, para o nono, para o décimo a partir da mesma vista. A única coisa que mudava eram os tags de identificação do ambiente. Se tivesse que fazer uma alteração, por exemplo, aqueles tags de identificação da elevação do pavimento, aí teria que também fazer alguma coisa desse jeito. Tá bem? não é muito BIM, mas resolve de uma maneira bem rápido o nosso problema. Tá? Até porque aí a gente está só gerando a documentação, né? Tá certo? É só para gerar os PDFs. Se o cara quiser ver no modelo, ele vai ver e aí ele vai ver que estão todas as informações vindas do mesmo arquivo. Tá? Para gerir a nomenclatura das pranchas e das vistas, sempre utilize tabelas de pranchas e de vistas. Eu entendo que todo template minimamente organizado tem que ter uma tabela de pranchas e uma tabela de vistas. Tá? E se você quer fazer a gestão do preenchimento dentro do Revit ou exporta via, sei lá, cheat link para o Excel. Preenche no Excel, traz de volta, ok, sem problemas. Tá? Então aqui pode acontecer, né? Que nem lá dos panels schedules de eu ter pranchas que são geradas no links. então na tabela de pranchas eu consigo incluir linhas que vão servir como o termo em inglês seria placeholder, né? Seriam seguradores de lugar ou reservadores de lugar. Então aquela prancha não existe naquele arquivo de documentação mas eu deixo ele aparecendo na relação para que eu possa ter um controle dos documentos vinculados àquele projeto. Ok? Muito interessante. Eu tenho que pesquisar melhor sobre isso. Não, vou mostrar para você. Tá? Agora no modelo que vai ser o link, né? Então o que que eu tenho que fazer? Eu vou pegar as vistas documentadas, né? E importante aqui, pessoal por usar uma nomenclatura para vista que facilite a identificação, né? Quando eu for procurar ali no navegador para procurar lá na configuração de qual vista eu vou vincular eu ter nomes coerentes, né? Daqui a pouco eu tenho lá a planta pavimento 1 pavimento 1 copia 1 pavimento 1 copia 2 qual que eu uso? Não sei, né? Agora se eu tiver pavimento 1 doc pavimento 1 por exemplo vou usar um termo em inglês o WIP que é work in progress ou seja que está sendo usado para trabalho ah, então eu vou usar o pavimento 1 doc que eu sei que é o de documentação importante isso, pessoal tá? E assim não mudem o nome das vistas nos links vocês vão estragar o projeto principal de documentação tá? No caso de você trabalhar vamos supor eu quero minimizar a quantidade de vistas no meu link então o que que eu posso fazer? Eu não crio uma vista de trabalho eu uso a vista de documentação para trabalhar então minha recomendação é use o comando aqui embaixo habilitar propriedades temporadas temporárias da vista ou até aplicar um template temporário tá? Por quê? Porque aí você vai mudar as configurações da vista para poder manipular e trabalhar porque às vezes do jeito que está na documentação não é um jeito bom para eu trabalhar então por exemplo posso esconder as cotas posso esconder as tags para eu modelar para depois voltar né? Qual é a vantagem de usar o temporário? Se eu esquecer de voltar as configurações gráficas assim que eu fechar o arquivo as configurações retornam para o padrão ou se eu linkar aquele arquivo mesmo que você esteja trabalhando essa configuração temporária ela é desprezada e o arquivo de documentação não é afetado por essas alterações temporárias que você está fazendo ok? é interessante isso eu não usei eu costumo ter duas vistas uma que eu trabalho e a outra documentada é então mas se você tem quando você tem poucas vistas ok mas quando você começa a ter muitas vistas você duplica as vistas você também aumenta o tamanho do teu arquivo de projeto sim sim no meu caso é pequeno mas é bem interessante isso aí tá então aqui outra coisa né se a gente copia e sincroniza o scope box aqui é o nome do plugin né eu consigo enxergar qual é o limite da viewport né mesmo que eu não vincule a minha scope box a minha vista tá eu sei mais ou menos qual é a área que vai aparecer e aí eu posso cuidar na hora de colocar cota colocar tag eu sei qual é a área que eu preciso o que é legal desse sincronizador aqui tá ele é mais ele pode ser bidirecional você pode ajustar você copiou o scope box no link então você vai lá no link pode alterar ele aí você vai no de documentação e manda sincronizar com a scope box que está no link tá como elas duas vão ter o mesmo nome quando eu uso esse plugin então ele entende que quem é quem e eu vou copiar do outro ou não tá essa nova dimensão dessa scope box entenderam isso aqui tá claro ou eu tô explicando muito bem ou vocês são tudo muito esperto isso aí eu tenho que ver na prática a essa hora já tá o cérebro já tá devagar né exato exatamente e aqui se eu usar vistas dependentes né então também posso criar as vistas dependentes no link tá ou então eu posso criar uma vista geral na verdade assim se o modelo de documentação tá usando vistas dependentes eu recomendo criar as vistas dependentes do modelo de documentação pra que pra que a gente consiga enxergar principalmente o problema nas bordas das áreas de documentação entendeu porque se não fica aparecendo tag que não é pra aparecer fica aparecendo cota que não é pra aparecer então é importante essa visualização tá aqui aquilo que eu tava falando né eu criei uma tag pra por exemplo pra dizer que é o sexto quer dizer o sétimo oitavo nono então eu criei tags customizadas né e isso é uma coisa que eu que não funcionava até um mês atrás e aí com a última lançamento do 22 20 21.2.5 e o 21.1.4 tá passou a ser possível tá eu falo porque isso aqui eu testei tá eu consigo ter dentro do meu arquivo que vai ser vinculado um outro link documentado então quem gosta de trabalhar com tipologias de por exemplo eu faço os apartamentos como um link pra montar o tipo e depois desse tipo eu faço vínculo no arquivo de documentação então eu consigo agora que se eu fazer o link do tipo do apartamento no arquivo do tipo e mandar selecionar botar ele como attachment e a vista dele by linked view quando eu carrego no arquivo principal eu consigo trazer a documentação do link de primeira instância e do link dentro do link tá e isso até o mês passado não era possível então isso aqui é um negócio bem legal isso aqui eu fui testar justamente para essa apresentação e eu vi que tinha mudado o comportamento tá bem então pessoal parte teórica foi isso então vamos ver aqui um pouco a parte prática então aqui eu estou com o arquivo vazio tá e eu vou fazer um vínculo né deixa eu abrir aqui peraí antes de fazer isso então vamos lá opa aqui lógico já tem uns arquivos que eu já preparei para facilitar a nossa vida né então eu tenho aqui primeiro o link o link dentro do link tá então olha lá eu criei a vista documentei né tem quatro paredes tem tag tem uma cota aqui e é a planta é o level 1 ok tranquilo pessoal e agora eu vou fazer o link aqui como attachment e olha só esse cara aqui é aquele primeiro arquivo que a gente abriu que eu abri e fechei agora há pouco e aqui eu criei né um segundo uma parede tag cota neste arquivo então aqui eu tenho um vínculo documentado e aqui eu tenho a minha vista documentada tá e vamos lá olhar no no manage links olha lá esse nested link tá como attachment ok e no vv aqui esse nested link tá by link edview e eu peguei a planta do pavimento 1 ah mas eu podia pegar do nível 2 poderia o que vai acontecer olha lá a vista 2 não tá documentada é só isso que tem tá então eu posso fazer umas coisas diferentes então não não é isso que eu quero eu vou pegar o pavimento 1 ok poderia fazer aqui também diferente então eu quero que aqui vou pôr por exemplo by host e nessa instância aqui eu vou botar aqui by linkedview floor plan ok entenderam ah Fábio mas você falou que podia pra cada instância ter um linkedview diferente sim criei uma segunda instância desse link né aí vamos lá no vv então tem a segunda instância essa segunda instância por exemplo eu quero que seja o nível 2 ok ok olha lá como ficou tá vendo só o mesmo link mas eles estão refletindo vistas diferentes entenderam pessoal ok tranquilo e agora eu vou vir aqui vamos fazer o vínculo desse com o attachment ok ok lógico vem sem nada né e agora eu vou dar um vv e vou pedir pra pegar essa vista aqui ok ok olha lá veio como estava na vista dentro do link aqui eu não consigo selecionar nada não consigo fazer nem posso até selecionar os objetos pra consultar mas eu não consigo fazer nada dentro dele ok mais consulta mesmo alguma dúvida aqui pessoal isso aqui eu acho que é relativamente tranquilo de entender mas se tiverem dúvida eu posso explicar melhor tranquilo tranquilo tudo certo então agora vamos fechar isso aqui então vocês também ficaram com dúvidas na parte da e isso aqui é a parte de documentação então vocês vão criar um view template em que isso aí está configurado dentro do view template aplicar nas vistas e vai usar assim então o uso eu entendo que o uso é bem mais simples do que toda a teoria que está por trás disso tá é lógico assim eu estou acostumado talvez para vocês se ficou alguma coisa confusa por favor perguntem tá bem então vamos abrir aqui a amostra pegar aquele projeto grande não cadê era o de MP cadê é isso é isso aqui então aqui acho que vocês conhecem esse projeto né quem faz map bem conhecido de todo mundo certo então vamos supor que eu estou com esse projeto e ele é muito grande para caber na minha prancha então eu quero dividir ele eu vou dividir ele num setor aqui em cima um pedaço aqui e um pedaço essa ponta aqui então como é que eu vou fazer essa divisão então eu vou dividir em três setores então o que que eu posso fazer eu vou vir aqui duplicar como dependente então eu crio aqui dependente 1 eu posso chamar de setor 1 e de novo eu tinha feito isso aqui eu tinha conseguido fazer isso aqui se eu não me engano com o Dynamo tá pra ele montar pra mim mas é lógico que isso aqui são coisas que só não são todos os projetos que você vai precisar disso aqui ops ok se eu abrir cada vista aqui elas são absolutamente iguais tá agora atenção numa coisa se eu fizer aqui por exemplo um DL um detail line tá vou desenhar um detail line aqui o que que acontece normalmente o detail line só aparece na vista que ele foi criado correto só que se eu vier aqui ó ela apareceu aqui ela apareceu aqui e ela apareceu na principal por que quando eu crio elas como dependentes todas são a mesma vista tá olha lá sumiu em todas ok aqui ele já até tinha essas essas match lines aqui então eu vou criar agora o scope box como é que eu faço isso em vista scope box e vou desenhar por exemplo uma scope box aqui e vou chamar isso de setor 1 vou criar uma segunda por exemplo aqui setor 2 e vamos pra última não sei se tem atalho nunca usei atalho pra não não tem atalho tá normalmente quando você precisa desse negócio aqui você vai precisar bastante dele não vai ser pouco tá e setor 3 ok criei aqui os 3 setores ah mas eu criei no setor 2 não importa qualquer um que eu criar vai aparecer em todos tá ah eu posso usar por exemplo a vista dependente aqui a 1 a 2 a 3 na escala 1 pra 50 e essa principal em escala 1 pra 100 o que que vocês acham se fosse uma planta geral alguém tem algum palpite acho que não não porque são a mesma vista né então eu não consigo aproveitar esse cara se eu quiser criar criar uma planta geral eu tenho que criar uma outra vista que eu vou chamar de geral tá então agora vamos lá como é que eu vou usar isso aqui eu venho agora aqui planta setor 1 e aí eu venho aqui ó scope box e aí eu venho aqui setor 1 olha lá cortou planta 2 scope box setor 2 ok né ah mas eu não queria que apresentasse assim eu queria que apresentasse rodado 90 graus dá pra fazer isso? dá eu posso vir aqui quer rodar pra que lado? horário ou anti-horário? né então daqui a pouco eu tenho que lembrar que eu tenho que rodar no sentido inverso então eu vou rodar 90 graus aqui e aí vou ajustar ela nas medidas aqui e aí quando eu for olhar ali o setor 2 olha lá ele girou 90 graus no sentido inverso tá? então se eu rodo horário a scope box a vista roda no sentido anti-horário é como quando eu roda viewport né eu tenho que rodar no sentido inverso e aqui agora eu vou fazer o setor 3 ok tá? tudo bonitinho pra documentar ah mas esse corte aqui ficou aparecendo aqui eu não gostaria que ele aparecesse eu posso tentar usar aqui opa perdão quando eu seleciono aqui a scope box tá vendo que aparece essa linha externa aqui às vezes eu controlando aqui o limite eu consigo fazer ele aparecer ou não não tô conseguindo então aqui provavelmente o que eu vou ter que fazer é mover esse corte de algum jeito pra ele não aparecer se eu ocultar oi? se o senhor desse uma da 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 bolsonaria se você ocultar tá é que aqui é um temporário tá mas por exemplo na documentação se eu der um EH EH vamos ver no setor 2 olha escondeu aqui também entendeu esconde em todos por isso que eu não posso fazer isso tá certo outra dúvida é o scope box pode ser visto em 3D ou apenas como não dá pra ver em 3D vamos lá eu vou ver aqui ó tá vendo tá aparecendo aqui no 3D tá isso agora eu posso fazer uma scope box que só apareça no primeiro pavimento posso fazer ela baixinha aqui ó tá vendo aí eu só enxergo aí eu só enxergo ela quando eu tiver no primeiro pavimento ó lá no primeiro pavimento eu enxergo ela quando eu vou pro segundo eu não enxergo mais ela ó tá vendo tá porém não é porque eu não enxergo que eu não posso aplicar ela tá então isso é uma coisa importante de saber tá então por exemplo agora eu quero fazer o dependente aqui não vou mudar o nome agora vou deixar o dependente 1, 2, 3 pra vocês entenderem o que que é interessante de usar o scope box quando eu quero fazer por exemplo ó vou na vista 1 né encontrei vários pavimentos e eu vou vir aqui setor 1 2 setor 2 3 setor 3 e ela é exatamente do mesmo tamanho do setor 3 da outra planta entendeu ó lá se eu botar aqui né então se eu quiser daqui a pouco criar uma folha né vou pegar aqui se eu quiser botar aqui esse cara aqui eu acho que aqui não vai ficar não vai ser o melhor mas só pra exemplificar aqui opa e arrastar esse cara aqui tá então com escalas diferentes tá vamos acertar esse aqui tá 1 pra 100 então vou botar 1 pra 100 esse cara aqui também vou botar 1 pra 100 quando eu vou olhar ali na minha precha olha lá os dois estão exatamente iguais tá então isso é eu gosto né brinque quem tem toque isso aqui é bacana né aí você consegue ter exatamente igual as coisas ok ok eu usei uma coisa semelhante a isso ainda bem que foi um pavimento só na verdade era só uma implantação eu tive que dividir em 5 partes uma implantação gigantesca e isso aí realmente salva a vida sim outra coisa bacana também é que é o seguinte eu preciso fazer vamos supor que eu tivesse aqui vamos desenhar com linha só pra vamos supor eu tenho aqui um que fosse um pedaço só que isso aqui fosse em ângulo tá mas eu quero criar uma scope box que fique certinho aqui pra eu documentar então eu posso vir aqui crio a minha scope box rotacionar aí eu seleciono aqui por exemplo daqui pra cá e aí eu ajeito ela né por exemplo essa vista aqui eu vou aplicar essa scope box 4 olha só o que acontece tá vendo ela fica ortogonal então isso aqui eu gosto muito de usar scope box quando eu tenho vistas que não estão na ortogonal é o jeito mais fácil de eu arrumar e pra documentar também tá então isso ajuda muito pessoal isso facilita a nossa vida um montão tá bem fiquei de explicar mais alguma coisa ah sim as tabelas de de pranchas e de vistas né professor essa solução aí das vistas ortogonais é boa viu de colocar os scope box na ortogonal sim 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 eu assim você pode lógico daria pra fazer eu crio a viewport rodo a viewport sim mas só que se você quer redimensionar você quer aproveitar em outro pavimento não dá fica mais difícil e desse jeito é muito simples tá então eu uso muito scope box mesmo em projetos pequenos a diferença de scope box e crop region tá na verdade é o seguinte quando eu tiro aqui a scope box tá deixou aqui então por exemplo vou pedir pra mostrar o crop region né que seria o equivalente ao viewport ó esse é o viewport tá vendo o scope box ele é uma referência pro crop region tá quando eu vinculo nesta vista uma scope box o crop region vai usar as medidas da scope box entendeu e a rotação dele pra se colocou posicionar então na verdade scope box é uma referência tá para a crop region né ou viewport né se usar o termo do autocad ok entendeu Thiago tá então agora vamos lá outra coisa que ajuda muito a gerenciar essa parte de documentação tá é criar as tabelas de pranchas e de vistas então vamos primeiro pra de vistas quando eu venho aqui pra de vistas eu tenho várias informações algumas informações então eu posso por aqui por exemplo disciplina pra saber qual é a disciplina se eu quero saber a fase filtro o que eu quero controlar se tem um scope box qual a escala né então vamos por aqui em primeiro aqui sheet name e sheet number vamos por sheet number como primeiro né número da prancha nome disciplina só que aqui title sheet então eu estou dizendo em que pranchas que estão aquela vista tá e cadê view name então vou botar aqui view name view template tá um monte de coisa eu pus aqui né então vou botar view name sheet number sheet name por exemplo e vou deixar como itemizar porque eu não quero que ele agrupe então olha só ele agrupou pra mim eu tenho várias vistas olha eu sei quando em qual prancha que ele está o nome da prancha né então eu tenho aqui as minhas informações tá então posso vir aqui agora consigo mudar o nome da prancha não nesta vista eu não consigo mudar o nome da prancha mas o que que eu consigo fazer aqui que é tão interessante posso eventualmente mudar o scope box tá posso mudar o filtro da vista da fase tá consigo mudar a fase da vista tá e consigo aplicar um view template pessoal isso aqui é muito legal tá então eu consigo aplicar o view template na tabela eu não preciso ir vista por vista pra aplicar tá e outra eu tenho um nome pra organizar aqui no project browser que ele é bom pra organizar no project browser mas por exemplo pra pôr em prancha não é o nome que eu quero então vocês vão vir aqui no title sheet e colocar por exemplo planta baixa setor 3 né planta baixa vamos pôr aqui pavimento 01 setor 3 tá então coloquei esse nome aqui vamos olhar ali na nossa prancha olha o que aconteceu né olha lá mudou de nome né ele não tá mais com esse nome level 2 hvac dependente 3 ele tá com este nome ah eu não queria que isso ficasse desse jeito aí tem que editar essa família tá pessoal tem que esticar aqui pra que isso apareça ou então posso vir aqui e puxar mais pra baixo mas tá feio né tá isso aqui só pra aí como um um bônusinho aí pessoal como é que você faria aqui ó view title vamos vir aqui edit aí eu tenho aqui view name estico carrego no projeto ok não é isso ah view title então pronto tá certo vai resolver os dois aqui tá então essa tabela de vistas ela é muito útil tá pra eu fazer todos esses controles da vista então eu posso ver eu vi o template posso ver um monte de coisa o que que é interessante se você é o coordenador de projetos tá eu vou gerar a documentação todas as minhas plantas tem que ter um view template então eu posso vir aqui e conferir ó as vistas que estão em prancha né posso colocar uma regra eu posso pôr um filtro aqui filter by é sheet number não é igual a vazio ou aqui tem um valor né ok olha lá então só tem as plantas que vão ser documentadas e aí eu tenho que ver essas tem que ter view template tá então é uma forma de agilizar a nossa vida como é que eu vou usar isso aqui fica até o critério tá você pode pôr mais coisa pode pôr menos coisa ver ah ó a escala tá errada então tem que acertar então são várias coisas que você pode verificar aqui tá bem dúvidas fala então vou começar aqui é primeira coisa revisão eu uso aquela revisão do habit tá existe alguma mágica de trocar revisão de todas as pranchas ao mesmo tempo tem não é mágica mas é um truquezinho é porque eu tento mudar todos ao mesmo tempo e eu não consegui não tá vamos lá vou fazer o cheat list e me lembra depois dessa parte aí das revisões tá tá ok então olha lá vou criar a tabela de pranchas né então o que que eu quero sheet number sheet name data quem quem desenhou quem projetou revisão data de revisão por exemplo descrição da revisão não sei isso aqui já não precisa então eu vou pegar aqui sheet name sheet number ok então se você quiser alterar o nome ou o número da prancha é nesta tabela que você vai alterar e aqui pra preencher aqueles dados quem é o autor quem desenhou quem revisou posso pôr várias coisas aqui e em que data foi feita a emissão inicial da prancha ok bem simples assim tá agora a dúvida do Ramon né é deixa eu ver se esse cara tem esse selo não tem a tabela de de revisão será acho que tá aqui nesse description bom vamos ver então deixa eu só testar pra ver se se vai aparecer o que a gente quer é isso aí tá ok então isso aqui é um trabalho desgraçado né então eu quero por exemplo vem aqui deixa eu acho que envio aqui é mais fácil ó revisões aí eu vou pôr aqui vou definir se eu quero uma numeração numérica ou alfa numérica né posso definir aqui né ou se tem um prefixo ou não tem um prefixo tá numérico se eu quero começar do zero se eu quero começar do um mesmo se eu quero um prefixo ok então vamos pôr aqui data de hoje 25 08 20 21 né e vamos pôr aqui emissão inicial opa ficou com circunflexo ok então eu fiz isso pô pô mas aí agora como é que eu faço pra que apareça isso em todas as vistas né o que que eu posso fazer vem aqui nessa planta baixa aqui vamos tirar a scope box aqui que eu vou usar vamos vamos tirar aqui aqui ops e vamos deletar isso aqui eu não quero isso aqui ok então eu quero que essas três vistas sejam incluídas direto como revisão como nas pranks o que eu vou fazer aqui ó eu vou vir no notate criar uma nuvem e vou fazer uma nuvem de tal forma que ela apareça aqui ok se eu quiser pôr um comentário alguma coisa né e agora ah eu quero que as outras vistas também apareçam então eu posso fazer copy paste to select view e aí eu quero por exemplo eu tô no daqui a pouco eu vou selecionar nessa 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 sei lá ah não essa já tá né então dois agavacplan agavacplan por exemplo então eu criei aqui então agora nessa aqui eu tenho a prancha nessa aqui eu também tenho a mesma nuvem de revisão vamos ver o que acontece vou vir aqui na minha prancha ué apareceu não oh meu deus este aqui tá na sequência um tá ah tá não tem que isso aqui é uma coisa que eu tenho que copiar para as dependentes também tinha esquecido desse detalhe vamos copiar aqui ok então agora que eu copiei para os dependentes eu vou vir aqui oh Fábio eu acho que tem que criar na própria na própria planilha na prancha não pode ser você cria na vista que esquisito isso mas que mudou isso aqui deixa eu fazer um teste aqui sacaneei essa loja não tem problema é bom saber que essas porcaria vão mudando olha lá que gozado aqui entrou por que que não tá aparecendo por que que não copiou aqui ah ele não copiou para cá será que eu fiz famoso cancel em vez de copiar ah paste select view um dois três ok não tá aparecendo que estranho isso modify paste simple que gozado isso pessoal eu não consigo aplicar ah agora ah é porque o scopbox estava escondendo né não sim mas antes não funcionava desse jeito ah que desgraça isso agora tá entendi então eu vou ter que fazer eu vou ter que fazer tá não mas já deu para compreender eu nunca usei a nuvem de revisão então eu gosto eu gosto de usar eu gosto de usar nuvem de revisão porque eu acho mais simples entendeu eu não sabia que eu nunca tinha usado assim mas é porque nuvem de revisão às vezes eu uso quando tem não tem tantas agora a desgraça fica tá vendo o que eu fiz aqui eu não me enchi nada e agora ela continuou tá implicando mas olha lá agora aparece entendeu sem eu ter que setar ah mas eu não quero que as nuvenzinhas fiquem aparecendo eu venho aqui view revisions show known ok não mostra e continua aparecendo aqui tá ah quero criar uma nova revisão então add né 25 08 20 21 vamos deixar a revisão 2 ok tá por que que é interessante criar as nuvens nas vistas tá e não na na prancha tá ué o que aconteceu será que tá ocultando ah tá não já sei o que que é o problema aqui ele tá vinculado a revisão 1 não revisão 2 tá ok e agora vamos lá na nossa prancha ali cadê essa olha lá ele já tem revisão 1 e 2 tá e o interessante é que se você criar aqui por exemplo opa é tá no 1 aqui se eu criar um corte aqui né e criar uma revisão né então esses são os jeitos de que eu considero mais simples de você fazer aparecer a revisão em prancha tá não ótimo que aí vai dar pra aplicar a mesma revisão em todas as pranchas ao mesmo tempo sim exatamente se você não tá trabalhando com com as vistas dependentes você vê que é mais fácil só de pôr aqui ó já apareceu tá vendo ótimo isso ótimo ótimo obrigado Fábio essa linha aqui tá de divisão que ela tá com o matchline normalmente é uma linha de referência pra indicar qual a qual é qual é a linha divisória né entre um setor e outro tá e pra identificar qual é a vista que continua a gente usa esse comando view reference e aí eu vou criar ele aqui e vou dizer que vista que eu quero ah eu quero pegar o setor 1 então o setor 1 ele vai ser aqui porque esse cara vai apontar pro setor 1 tá aí eu vou criar uma uma segunda né ou perdão na verdade não é pra cá é pra cá aí eu vou criar agora uma outra vamos pegar agora um que vai aparecer tá setor 3 então eu vou marcar aqui olha lá tá vendo que aparece o número da prancha tá e setor 2 então vou colocar aqui e aqui agora eu vou criar aqui uma nova prancha aqui e vou pegar o setor 2 e colocar aqui olha lá o que acontece né ó aqui aparece apontando pra prancha pro 1 e aqui ó a referência da vista 3 tão vendo nesse cara aqui e se eu voltar ali na prancha cadê aqui olha lá agora ele tá apontando pra prancha pra prancha onde tá a vista do setor 2 tá então essa é uma forma de você conseguir fazer a indicação de onde está a próxima vista tá bem isso aqui que a gente tá vendo essas cotas aqui que estão aparecendo a mais deixa eu ver esse é o setor 3 ok então é aqui tão vendo isso aqui se eu quiser sumir com isso aqui então primeiro eu vou pegar aqui escobar o setor 3 aí eu vou pegar aqui e vou encolher ó conforme eu encolho essa parte essa essa área que eu tô colocando é a área que ele vai considerar pra mostrar as anotações que estão por fora entendeu então por exemplo esse cara tem que aparecer então deixa aqui mas aqueles dois eu não quero então eu posso controlar com esse cara aqui ó o limite de apresentação das anotações da vista tá bem que estão fora da viewport né ou do crop view tá bem pessoal muito bom tá bem obrigado oi perfeito então pessoal era hoje era isso espero que tenha sido interessante interessante aí pra vocês muito bom muito bom tem bastante coisa assim que muitas pessoas às vezes não sabem usar e que assim como a dica às vezes sei lá que nem agora uma hora e quinze aí acredito que vocês tenham bastante coisa pra pensar aí e talvez melhorar um pouco o uso das vistas e o uso e agilizar o processo de revisão de documentação e tudo mais tá certo pessoal obrigado obrigado Fábio muito obrigado uma boa noite pra vocês agradeço a atenção então com